Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O tema de hoje é como trabalhar com a máquina legalmente, se tem como fazer isso. E eu vou explicar tudinho nesse vídeo pra vocês. Então, roda a vinheta! Procurando por cursos online de paredão e cabine bronzeadora? Conheça agora mesmo a Feitosa Bronze e desfrute dos melhores cursos do mercado. Você vai aprender os protocolos para bronze e turbo neon. Então, posicionamento correto para bronzear o corpo todo, montagem de biquínis, tempo de exposição para cada fototipo de pele e muito mais. Oferecemos suporte técnico especializado, grupo VIP de alunas, certificado válido e reconhecido. Aproveite agora mesmo. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 14 998 40 11 10. Maravilhosas! A pedida aqui do canal, o pessoal tá com dúvida de como legalizar, como, que forma que faz, né? Se tem como fazer isso. Meus amores, tem sim. A gente tem uma advogada só que trabalha nessa área, tá? Então, vocês podem ficar tranquila que dá super certo. Tem pessoas que fizeram a liminar no dia, no outro dia já aprovou. Então, vai depender de cada estado. Tem estado que demora mais tempo. Doze, sete meses, oito meses, mas tudo tem retorno. Vocês podem ficar tranquila. Inclusive, eu passo o número da advogada. O que eu vou falar pra vocês? Tem como trabalhar assim, porque nada foi comprovado. O pessoal fala, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo em 2019. Câncer de pele. Mas ninguém conseguiu comprovar nada. Então, tá uma briga na justiça. E você consegue, sim, trabalhar com o liminar, tá? Você vai lá, procura o advogado que eu posso passar pra vocês. O contato é só clicar na descrição do vídeo que eu passo. Não é caro, tá? Vocês podem parcelar esse valor. Ela vai auxiliar vocês melhores, porque cada município trabalha de uma forma. Aí vocês vão passar a documentação. E tem lugares, meus amores, né? Um amigo meu, o Wanderson. E no mesmo dia, ela fez a tarde, horas já liberou pra ele trabalhar. Entendeu? Estado de São Paulo. Tem estado que é meio chatinho. É igual o pessoal fala. Tem estado que é meio chatinho, que não libera. Mas isso tudo a advogada vai conversar com vocês. Ela já fala logo de cara, ó. A possibilidade é tanta de aprovar. A possibilidade no estado de tal não é legal. Eu não faço, tá entendendo? Então, tem todos os mecanismos certos. E quem vai auxiliar vocês melhores são advogados, porque eu sou leiga. Eu só entendo da parte de bronzeamento, parte de comprar paredão. Agora, essa parte burocrática, né? De eliminar é com a advogada. Mas eu passo, ela explica certinho. Eu também tenho um vídeo aqui no canal explicando. Fiz uma entrevista com ela. Ela explica bonitinho como que funciona pra você entrar. E dá pra trabalhar assim, legalizada. Pode ficar tranquila. Se o pessoal sair, o seu também vai sair. Em nome de Jesus. Tá bom, meus amores? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só entrar em contato no WhatsApp. Passa o número da advogada. Eu vou lá, passo o número da advogada. Dou o vidinho também pra vocês assistirem. Lá você vai tirar bastante dúvida em relação a isso. E pode ficar tranquila que você consegue trabalhar assim, legalmente. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Sucesso. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Ajuda muita gente. E muita gente tem dúvida também. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tá certo? Então, é isso. Um grande beijo pra vocês. Sucesso. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.